Antes mesmo aqui da intro, eu já quero desejar a todos um feliz ano novo, um pouquinho atrasado, isso porque hoje eu trago pra vocês a primeira partida desse ano. Na verdade, eu fiquei aqui duas semanas sem nem mexer no PC. Final de ano, vocês sabem como que funciona, acabei viajando, mano, duas semanas, acho que 14 ou 15 dias, sem nem jogar, sem nem mexer no PC. Então eu já imagino que vai ser feio aqui o negócio, tá? Duas semanas, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem mexer no PC. Mas enfim, gente, fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu trago pra vocês literalmente a minha primeira partida, depois de 15 dias praticamente, sem mexer no PC. Já repeti várias vezes, então fica vendo aí o que vai acontecendo aqui, vai ser complicado. Mas se vocês curtiram esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e lembrando, rapaziada, código Rafa na loja. Se você quiser me apoiar, não se esqueça, código Rafa, entra na loja de itens, Rafa, R-A-F-A, só isso. Dessa forma você vai estar me apoiando e me ajudando demais, tá bom? E muito obrigado pra você que já me apoia e você me ajuda pra caramba. Então, agora velho, deixa o likezinho aí, só pra fazer um agrado, porque vai ser feio, tá? Então bora lá. Bora, bora, né? Tem alguma coisa nova no mapa? Duas semaninhas depois? Aparentemente nenhuma novidade no mapa. Tá, vou pra qualquer lugar, bora pra lá mesmo. Tá vindo uma rapaziada pra cá. Eu tô ferrado, velho. Ó a sensibilidade. Eu tenho, mano, a impressão de que tá muito mais rápido. Tem um cara aí. Que dose é essa? Ah, é a dose normal, pô. Cadê o cara? Beleza. Mano, que esquisito que tá isso aqui. Calma aí, velho. Por mais um. Cara, a situação não é das melhores, mas a gente tá conseguindo matar, velho. A sensibilidade parece que tá muito rápida. Deixa eu trocar de 12. Vou levar essa aqui. Tá abrindo automático mesmo. Beleza. Ah, um escudo aqui. Caramba, vou levar. Como é que usa? Ah, aqui, ó. Ah, eu posso jogar ele. Eu posso jogar ele e usar ele como escudo, né? E aí? Ó, eu posso... Ah, tá. Se eu clicar, eu ativo. Que louco! Aí, é... Olha lá, ó. Que da hora. Aí, recupera e pega ele de volta. Cadê o cara? Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Isso aqui, recupera escudo? Não. O cara tava pertinho de mim, mano. Ó, foi um bom começo de jogo. Será que o escudo tá sendo bem útil? Tipo, ele é roubado, né? Ainda mais sem construção. O problema é eu lembrar de usar esse escudo aqui, né? Ué, essa doze aí tinha voltado quando eu tava... Quando eu... Antes de... Olha. Vou levar, vou comprar, né? Essa doze tinha voltado no tempo que eu tava jogando? Vou contratar você. Tipo, já gastei muito ouro comprando arma e contratando NPC, né? Eu não vou trocar, ficar trocando habilidade aqui agora, não. Pô, eu não tô encontrando ninguém. Não sei o que aconteceu. Hum, minha tecla... Tem um cara lá, ó. Morreu. O cara vai lá lutear? Eu tava tentando aqui travar a minha tecla do Windows, né? Porque sabe como é. Ali é o cara. Nossa, velho. É literalmente a primeira partida e eu tô estranhando até a sensibilidade do jogo. Tô 14 dias sem jogar nada. Talvez seja por isso, né? Olha a treta aí. Eu não consigo fazer nada. Meu caramba. Nossa. Nossa. Esse cara tem o poder, né? Eu tô marcado pra ele. Vai, NPC. Ruxa nele. Meu. Ele tá na vida. Ah, eu tenho escudo. Sai. Ah, dá pra passar pelo escudo? O que é isso? Pera aí. Taca o escudo. Pera, 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 pera. Oh, esse NPC não faz nada. Tem um cara aqui, né? Eu tenho quase certeza que tem um cara ali. Meu NPC também acha isso. Vai. Ah, seu pilantra. Chega aqui, meu parceiro. Ah. Sabia que tinha alguém aqui. Ai. Corre, 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 corre. Oh, eu não achei um martelo até agora. Cara, tem como eu te descontratar? Tem como? Pode ser demitido à vontade já, né? Pô, você mais me entrega a minha posição aqui do que me ajuda, parceiro? Dá vida. Não. Pô, era pra eu ter matado aqui de cara, velho. Ai, ai. Pô, não achei a porcaria do martelo. Esse escudo aí acaba nunca? Acaba, né? Você tá na tempestade. Que porcaria eu peguei outro A12, velho? Oh. O meu NPC correndo atrás dele não matava o cara. Cadê meu NPC? Inútil. Meu Deus, velho. O que que aconteceu aqui? Eu não consegui pegar o martelo até agora, velho. O que que aconteceu nesse jogo, mano? Tá, primeira partezinha depois de duas semanas sem jogar esse negócio, velho. Que tristeza. Que tristeza. Mas tá bom, não foi tão horrível, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí